Kishimini querida provando doce! Gente, voltamos finalmente com esse quadro. Vocês pediram muito, cadê os vídeos da Kishimini querida provando doce? Né, Minnie? É, e hoje estamos convidados. Estamos convidados. Hoje convidamos... Fidelixi e Argentino! Vocês sabem o que tem aqui? Doce. Esse doce que tem aqui... Tá com medo do quê? Não sei. É um doce que há muito tempo eu tava querendo ele e não encontrava de jeito nenhum. Adivinha, então? E aquela balinha lá do Japão. Feche o olho. Eu tô fechada. Com vocês, a Super Lamo! Essa aqui, ela é conhecida como a bala mais azeda do mundo. Anota aí, eu não vou fazer careta. Cada um pega uma, mostra aqui na câmera. Vamos aqui tirar. Fogando a bolinha de gude. O desafio é tentar não fazer careta, gente. Claro, quem vai fazer careta, gente? O 3, 2, 1, coloca na boca. Vamos fazer. Mulher. Não fizer o negócio. Tô chorando, mano. É azeda pra caramba. E se morrer? Será que vai? Quem quer parte 2? Provando. Provando a Super Cola. Comentamento aí. Vamos pegar mais uma, gente? Vai. Vai abrir mais uma. De novo. Tranhinho. 1, 2, 3 e... Vai, Minnie.